E mais tarde, a gente vai conhecer quem? A gente vai conhecer meu irmão. Exatamente. E aí, galera! Começando aí mais um resuminho pra vocês. E cadê a Gordila? A Gordila tá aqui, ó. Oi! Já tem que dar aquele like, né? Ah, não sei se vai ficar gostoso, mas tem que dar aquele like mesmo assim. Dá essa força que vocês estão dando demais. Olha, sem palavras, sem palavras mesmo. Vocês estão... Top. O que você vai fazer de almoçados? Purê de batata com carne moída e salada. Mas isso aí é refeição de bodybuild? De quem não consegue subir na árvore? Como é que é? Como é que é? É... Aqui é bodybuilding, pô. Aqui é bodybuilding, pô. Não vai subir, ninguém me abre. Piu! A gente vai almoçar, óbvio, né? E sexta-feira passada a gente teve uns problemas, né, gordinha? Com a internet. Eu até avisei nas redes sociais, mas acabei conseguindo subir o vídeo. Lembra? Uhum. Explica pra eles quem vem aí hoje. A empresa da nossa internet vai mandar alguém pra cá hoje, hoje à noite provavelmente, pra tentar resolver esse problema. Primeiramente temos que descobrir qual o problema, por que nós estamos com problemas, e depois o cara vai resolver o problema. Nós sabemos como. Mas ele vai. Exato. Era para eles ter vindo no sábado, mas a gente tava muito longe quando eles ligaram, e tipo, o problema foi na sexta, já arranjaram pra sábado e vieram no horário certinho, galera. E desculpa, eu tenho que falar do Brasil. Quando eu tinha problemas na internet, me adiavam cinco dias na frente, e às vezes não vinha nos cinco dias que me punham na data. Tinha vezes que eu esperava mais de uma semana para vir arrumar o Modena em casa. Nós decidimos ter a pessoa vir hoje. Foi a nossa decisão. A empresa teria arrumado tudo no sábado? Exato, e a gente optou por hoje, porque tá mais tranquilo, não tem quase nada pra fazer, então eles vão vir hoje. E eu vou tentar colocar a câmera escondida, e tentar fazer um take deles mexendo nas coisas, nos cabos. A minha intenção, gordinha, de mostrar, é aquele jeito que a gente sempre faz, acelerando o vídeo e tudo mais. Mas eu vou tentar, ok, galera? Não vou prometer. Se não, vai voltar esses dois rostinhos gordos, pra explicar o que aconteceu, se tá tudo certo. É, vamos... De alguma forma, vamos explicar pra vocês como que eles vão arrumar. É, e vamos comer. Porque eu tô com fome. Aqui, bodybuild, pô. É, gordinha, nem tudo são flores. Pois é. Galera, a gente falou que ia gravar pra vocês os homens da internet, e eu alogiei bastante, né, gordinha? Sim, ficamos tão animados, achando que eles iriam arrumar tudo ontem da noite. É, e não vieram até as oito horas da noite. O horário era das quatro até as oito que eles tinham que vir aí pra resolver. E nem ligaram, né? Não, minha mãe conseguiu entrar em contato com alguém da empresa, e as pessoas de lá disseram que deu algum tipo de bug, alguma falha no sistema deles. Basicamente, eles esqueceram. É, foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas a gente tem que falar que, né, tem suas falhas também. Não acredito que não tenha muitas falhas, mas em outras coisas tem bastante falhas. Então é pra deixar claro aí que país perfeito não existe. Desculpa. E ainda estamos sofrendo com internet lenta demais. Ah, sim, não tá lenta, né? Mas no dia que eu fui tentar subir lá, foi quando? Terça passada? Foi na terça passada ou na sexta passada? Eu não lembro. Duas horas e quarenta e cinco. E isso pra internet que aqui dos Estados Unidos é muito tempo. Um vídeo que tem um giga pra subir. A gente vai tentar aproveitar aí hoje na piscina, né? Sim, se Deus quiser. Calorzinho. E mais tarde a gente vai conhecer quem? A gente vai conhecer meu irmão. Exatamente. Ele tá vindo pra cá, pra esses lados. Ele quer conhecer o Yabe. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho. Ele já me conheceu, mas ele nunca teve a oportunidade de conhecer o Daniel pessoalmente. Face a face. É, e a gente vai aproveitar também essa piscina que tá bem quente. Vamos se arrumar. Problema de comer. Pra ir pra piscina e depois mais tarde a gente vai em algum restaurante. A gente não sabe qual ainda, tá? Ele gosta muito de comida mexicana, mas a gente vai tentar puxar ele pro restaurante brasileiro. Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos lá? Vamos, né? Vamos. Vamos, porque esse negócio de falar que a gente é gorda é tu mentira. Nós somos gordos? Eles ficam falando que a gente é gorda. Toda mulher de Deus, vamos embora daqui. Que estranho. É, tá louco. Que estranho. Chegamos aqui, galera, na piscina. Vamos dar uma pulinha, né? A água tá lá do outro lado, ó. Não está tão gelado igual. Aquele dia, galera. Olha quem está ali, ó. Olha quem está ali, gente, ó. Olha. Olha ali, ó. Né, gordinha? Não vai entrar, não? Não sei. Está difícil, hein? Não está tão gelado assim. Está um pouquinho geladinha. Olha o caramba, olha o que tem ali. Olha. Está me lavando? Estou. Oh! Está bem? Estou, mas eu estou com medo de que me queimou, eu estou. É mesmo? Quanta frescurinha, sabe, gente? Que gelo! Não está não. Não está mesmo. Eu estou com o tio. Está zero gelado. Olha! Tem uma câmera. Chato. Marido chato. Que medo. Sobe as pernas. E aí. É um pouquinho relaxante. Ai, que frio. Nossa, a água tá gelada Tá nada Mas o sol tá muito quente E tá gostoso Eu tô com medo de queimar meu rosto Ai, só o rosto, né? Recentemente, quando a gente vinha aqui Quando a gente vinha aqui O que eu tô falando? E agora E agora eu esqueci do ponto da frase O que eu tava falando Quando a gente vinha aqui na piscina, você queimou o rosto Oh, é verdade A última vez que a gente veio aqui Eu queimei metade do meu rosto Nada Sim, esse lado do meu rosto Esse lado ficou normal Então eu fiquei com Fiquei muito estranha Por alguns dias Olha a gorda ali Tem uma gorda ali, gente Olha Olha que gorda vindo Olha ali Vem cá, gorda Chega aí Eu tô puxando Da corda Vem Isso Acho que é só te falar uma coisa Tem uma galera ali Fazendo churrasco Não te dá vontade, não? Não Porque eu tô de bucho cheia Mentirosa Se te servisse, duvido isso Eu não ia pegar um pedacinho Eu não pegaria Eu tô satisfeita Diga aí nos comentários Vocês acham que a Bia ia pegar um pedacinho de carne, hein? Pois eu acho que sim Porque Eu não acho Eu sou gordo externo Eu sou gorda interna Exatamente Gordinho Falou, hein? Até daqui a pouco no restaurante, né não? Você vai me deixar aqui? Vou Tchau Ok, tchau 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 Salve galera Tamo aqui Aonde? Gordinho? No Apple Bees Exatamente No Apple Bees E ele não quis aparecer, né? Não, ele não gosta Ele não gostou, galera A gente pede desculpa A gente achou que ia poder mostrá-lo Vamos preservar A privacidade dele Exatamente Ele é uma pessoa que gosta de privacidade Exato Mas se vocês quiserem uma olhada Prato Se for a entradinha que a gente tá comendo É o que mesmo isso aqui? Mozzarella sticks Então barrinhas de mozzarela Exato É queijo frito Já fizemos os pedidos aqui E quando chegar aos pratos a gente vai mostrar o meu derrabe Não vou mostrar o deles Porque a privacidade A Fran não tem como mostrar que ela tá exatamente do lado dele Sim Tem um coladinho Sim Mas eu posso garantir que ela tá super feliz Porque ela faz tempo que eu não vejo o filho, né? Ela não para de sorrir É difícil a gente ver ele, então a gente vai respeitar Ele vem muito de vez em quando, né? É muito raro Mas é a primeira vez que a gente vê ele É a primeira vez que gostei dele É, a primeira vez que eu vejo Tá sendo legal Acabou de chegar o prato da Aby O que que é isso? Fala pra galera Ah, eu não lembro direito É macarrão com três tipos de queijo Ah, frango E uma Parece que tem alguma coisa com tomate Mas eu não lembro como se chama Quando chegar o meu prato Eu vou mostrar pra vocês E a gordila vai comer Porque ela é gordita Eu não sou gordila É A gente já A gente pede desculpa, galera A gente queria muito mostrar, mas Ele não quer parecer Tá bom? É nóis Chegou meu prato aqui, ó É uma carninha com camarão Fritas E uma batata com alguma coisa Com queijo e sour cream Aquele molinho branco que tu gosta muito Bom, a gente vai comer aqui A galera e a família É nóis Até porque a gente volta, né, gordinho? E aí, carinha de tomate Tá vendo nossos rostos? Nossas carinhas, gente Ah, então vamos parecer de quente, né? Comemos bastante tomate A gente reparou isso agora Nós ficamos queimados É, galera O sol foi forte na piscina Galera, então A gente já chegou aqui em casa, né? É óbvio Eu acho que eu tô na Acho que eu tô na mesma casa de sempre Parece Né? E Esperamos que vocês tenham gostado aí Desse resuminho aí A gente não deu pra mostrar lá o irmão da Abby A gente respeitou muito A opção dele Foi um momento incrível Né? Pela Abby Não teve Tanto tempo sem ver ele Quanto tempo aí? Dois anos? Mais Mais de dois anos Eu, foi a primeira vez que eu conheci ele Foi legal Treinei bastante meu inglês Ele me entendeu muito Sim Os dois Se comunicaram muito, muito bem Eu Eu fiquei com orgulhinho Desse gudinho aqui Que falou tão bem Galera A Abby Tomou um susto Ela Assim A gente respeita Quem tem porte de armas, né? Aqui nos Estados Unidos As armas são legalizadas E teve um momento que ele falou Eu tenho uma arma aqui E na verdade Ele estava com a arma Na mesa No bolso dele Arma, gente Que faz Calma, amor Tá tudo bem Eu fiquei um pouquinho em choque Eu não sabia que ele estava carregando uma arma De fogo E isso é normal aqui nesse país, tá, gente? Muita gente tem arma É Eu não Eu não gostaria de ter Pra minha família Não sei se um dia eu vou precisar Eu não gostaria de ter Mas Minha opção é não ter Nem perto dos meus filhos Se eu tiver um dia E ele tem quatro filhos Mas a gente respeita É a opinião dele Sim Só pra falar Ele tem quatro filhos Gente É muito filho, viu? Temos bastantes sobrinhos aí Pois é Um dia a gente vai conhecê-los Então, gordinha Qual que é a hashtag Para as pessoas colocarem nos comentários Se assistiram até aqui Hashtag Casal Pimentão Coloca então aí nos comentários Se você assistiu o vídeo todo até aqui Tamo junto Misturado com bastante molho de tomate E tchau É nóis que tá, que heróis Eu te amo, tomate Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti